Recebemos hoje a ministra Cida Gonçalves na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui na Câmara e ela apresentou a concepção, as políticas públicas que o governo federal tem conduzido para melhorar a vida das mulheres em todo o Brasil. Ministra, eu quero te parabenizar porque pegar uma pasta com um orçamento de 23 milhões e conseguir entregar para a sociedade brasileira, um ano depois, um orçamento de 480 milhões é muito significativo. Uma casa que a gente devia pensar sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres para que a gente possa ter a igualdade de direitos, para que a gente possa ter a igualdade salarial para que a gente possa ser respeitada. É um ódio contra as mulheres permanente que estão em todos os espaços e em todos os lugares. Nós não vamos poder mais aceitar caladas, quietas. É isso, ministra, que nós esperamos do ministério, que esse ministério empodere essas mulheres, que essas mulheres possam e nós possamos com muito orgulho saber que nós contribuímos para que uma trabalhadora doméstica esteja na universidade junto com seu filho e suas filhas. Eu sou redator na Comissão do Trabalho, rejeitei todos os argumentos postos para que a gente possa implementar definitivamente a igualdade de condições entre salário de homens e mulheres ocupando as mesmas funções. Nós sabemos que nesse momento de grandes desafios, que é recompor o orçamento, os organismos de políticas públicas para as mulheres em cada estado e em cada município, nós precisamos fazer com que essa participação também se dê na política. Um debate importantíssimo, mais uma vez, a ministra Sida nos honrando e orgulhando e mostrando que o nosso projeto de reconstrução do Brasil tem com centralidade as mulheres brasileiras.